Eu estou preocupado aqui em trazer resultados. Por exemplo, naquele dia lá que você me falou sobre a questão eu estudo com as partículas guiadas. Naquele dia mesmo eu fiquei muito pensativo. Cara, que coisa boa, certo? O Jair está conseguindo alcançar os objetivos dele por algo que durante anos eu mesmo fui uma pessoa que tratei como se fosse algo errado. E vejo ainda muitos profissionais tratarem. Só que aquilo, o que fez com que o Jair hoje estivesse aqui e está buscando mais conhecimento, quer crescer? É justamente essa vivência que ele está tendo se em algum momento ele quisesse aprofundar em alguma coisa vai ser porque ele na vivência encontrou um prazer e quer ir mais a fundo. Assim como eu falei, por exemplo, agora o que ele me fez pesquisar a questão sobre acúrtica relacionada à física foi porque isso fez tanto sentido para mim que eu quis entender um pouco mais. Só que quando eu comecei a estudar música a coisa que eu mais tinha dificuldade era a teoria. Eu odiava a teoria. Por quê? Porque eu não conseguia entender nada. Tipo assim, como é que você vai ter interesse numa teoria de algo que você não vê aplicabilidade? É tipo a gente na escola, né? Que a gente aprendeu um monte de coisa lá de física, de química que a gente não viu uma aplicação real. Agora a diferença de quando você pega, por exemplo uma fórmula química bota no papel e tem um resultado. Agora quando você vai para o mundo real vê aquilo numa substância misturada com outra vê aquilo, por exemplo, num bolo sendo feito o bolo sendo feito é química. Aí quando você vê, você pega isso aqui de fermento pega isso aqui de trigo coloca esse ovo orgânico misturou, olha o final do bolo ou seja, olha a diferença do que é fazer uma conta matemática do que é ver na prática. Então o ver na prática nos traz o interesse de maneira profunda pelos fundamentos. Então é por isso que hoje a minha preocupação é trazer essa comunicação de uma maneira acessível para quê? Para que todos possam querer porque se todos quiserem vai chegar um momento que todos vão querer se aprofundar mas se todo mundo tem repulsa porque hoje a improvisação ainda é isso para muitos a improvisação é algo assim que é só para música avançada demais é só para quem vivencia demais não só se a gente é verdade quanto se reclama porque sabe uma reclamação que eu vejo muito Jair dos meus amigos improvisadores é o seguinte eles estão reclamando que não existe mais público para música instrumental e para música improvisada só que sabe quem é o culpado disso? Somos nós o culpado da música improvisada ela perder espaço o culpado, por exemplo dessa forma de se fazer música está cada vez mais desinteressante é porque a gente não está preocupado em tornar ele acessível para as pessoas para que elas tenham interesse hoje, por exemplo eu sou um músico que para para ouvir música instrumental algumas músicas meio indigestas o que me faz hoje parar para ouvir aquilo e querer entender é o tanto que eu estudei até hoje certo? então assim se eu não apresento para as pessoas um caminho de entrada e Kennedy foi uma porta de entrada para tudo que eu ouço hoje através do Kennedy eu vim ouvir David Samba Eric Manental Nelson Rangel Leodal Bright Léo Gandama do Brasil enfim eu comecei a ouvir tanta gente e isso foi indo, indo, indo até que hoje eu não só ouço muita coisa quanto eu conheço tanta coisa admiro tanta coisa mas o que aconteceu? eu tive uma porta de entrada mais simples você está entendendo? uma porta de entrada que me possibilitou digerir aquilo com tranquilidade ou seja o que me fez hoje por exemplo comprar um CD do Coltrane comprar um CD de um músico brasileiro que está produzindo alguma coisa que eu considero hoje de alto nível foi isso se lá atrás eu não tivesse tido um contrato de entrada com algo mais mais fácil de digerir eu não estaria hoje digerindo outras coisas então assim é isso que as pessoas esquecem que tipo cada tipo de música ou cada forma de estudar tem seu objetivo então por isso que eu como profissional eu não posso ser contra por exemplo o Jair está estudando com a pastora guiada maravilha porque é isso aí que vai ser a porta de entrada para o Jair de repente ou querer algo mais ou não esse é o propósito final encontrou o que queria e está tudo lindo digamos que o Jair por exemplo ele só quer a pastora guiada mas de repente ele vai tocar um dia num evento com os amigos ou num evento particular ou enfim num grande evento o Jair na forma dele tocar vai tocar lá e vai inspirar uma criança vai inspirar um futuro músico quantos não foram inspirados já dessa forma quantas pessoas por exemplo na minha igreja certo músicos que hoje eu olho para eles eu tenho um respeito imenso um que foi meu professor de flauta doce quando eu tinha 7 anos de idade o apedido dele é Guina na verdade eu tenho a felicidade de ter esse ser vivo lá na minha igreja que eu posso ainda visitar é uma pessoa que hoje eu vejo ele tem um nível muito simples mas que foi fundamental para mim eu lembro da época que ele era uma referência para mim eu lembro da época que ele era o nível mais alto de saxofonistas que eu tinha para olhar e falar eu quero tocar como esse cara isso aqui é algo que dentro dessa análise que eu mesmo tinha de maneira muito pequena no passado eu preciso pontuar isso porque eu não posso me eximir como se eu não tivesse pensado dessa forma mas o que acontece no passado eu não enxergava isso da importância do Guina ou seja são pessoas que no fazer musical deles eles são completos por exemplo se perguntar para o Guina sobre propósito com a música se ele está completo ele está super completo o Guina foi inspiração para muitas pessoas lá na minha banda na minha cidade até hoje na idade dele ele continua fazendo música e é ativo é uma inspiração para tantos e qual é a diferença por exemplo na forma de inspirar pessoas do Guina para mim certo? não tem diferença não é como se por exemplo a forma que eu faço música fosse mais importante que a dele onde hoje eu enxergo o erro eu enxergo o erro do momento que eu lhe privo de realizar seu sonho do momento que eu falo para você olha aí seguinte pastora guiada não cara não o que é isso? isso não é profissional eu estou sendo totalmente egoísta com o seu propósito e estou sendo totalmente egoísta com os seus resultados e estou sendo egoísta com as pessoas que você pode impactar o que eu acredito hoje é se você encontrou uma forma como você mostrou aí nos papéis Jair vá com tudo meu querido vá com tudo é isso o que importa é você estar crescendo todos os dias é isso